A CIDADE NO BRASIL Depois, vai procurar alguma coisa leve pra comer Sua cabeça anda sem ter tempo pra pensar Que antes era gente, hoje é vida singular E agora, pra quem tá solteiro, cidade grande é foda Eu sei que ela tá na cidade vizinha, mas eu preciso da boca dela na minha Ai, 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 ai Talvez essa hora saiu do banho, tá se arrumando pra sair com as amigas Ai, 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 ai Tomara que saia dentro do errado e volte mais cedo, sem ninguém do seu lado Tomara que saia dentro do errado e sinta saudades aqui do meu quarto Sua cabeça anda sem ter tempo pra pensar Que antes era gente, hoje é vida singular E agora, pra quem tá solteiro, cidade grande é foda Eu sei que ela tá na cidade vizinha, mas eu preciso da boca dela na minha Ai, 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 ai Talvez essa hora saiu do banho, tá se arrumando pra sair com as amigas Ai, 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 ai Tomara que saia dentro do errado e volte mais cedo, sem ninguém do seu lado Tomara que saia dentro do errado e sinta saudades aqui do meu quarto Tomara 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 Tomara